não precisa do critério de inclusão, certo? Sim, você vai dizer que você fez, você não precisa escrever que você fez o critério de inclusão, se só tem um gestor, né, mas o fato é ele ser gestor, então ele está subentendido o critério, né, não precisa explicitar. Bom, se são vários, aí sim, vamos lá. Tá, bom, gente, a gente vai retomar um pouquinho do que o professor Alex explicou naquele dia sobre avaliação dos resultados, vou tentar fazer do jeito mais breve, mais rápido, assim, para quem assistiu esse vídeo e seguiu passo a passo conseguir chegar no percentual de insegurança alimentar dos seus dados. Esse é um documento aqui que o professor Alex construiu, então, depois a gente manda ele para vocês, e nesse documento já tem esse passo a passo que a gente vai resumir agora em vídeo, tá? Mas, então, a gente vai começar com o banco de dados de vocês. O banco de dados, para a gente começar, ele tem que estar assim. Aqui nessa primeira coluna está as questões. Então, são oito questões da FIS, e cada linha dessa é uma resposta, uma pessoa. Então, aqui a gente tem 30 pessoas, mas eu rodei o programa com cinco e deu um resultado. Não foi um resultado bacana, assim, não é muito representativo, mas dá para rodar o programa com cinco respostas. Mas aí a gente tem a nossa, o questionário vai estar em sim ou não. Para rodar no programa de estatística, a gente tem que converter esse sim e não para um código, que o programa vai reconhecer. O programa reconhece o sim como um, número um, e o não como número zero. Tá? Então, para a gente rodar lá e ele entender que a pessoa, pessoa um respondeu para a questão sim, a gente tem que colocar um número um aqui. Para fazer isso de forma automática, a gente seleciona todas as respostas. Dá para não? Eu não entendi a pergunta. Não dá para participar da sua tela? Vocês estão vendo a minha tela? Estamos vendo sim, Dri. Ah, tá. E aí, então, seleciona todas as perguntas e vem aqui para converter esse sim e não em um e zero. Antônio, você não está vendo a minha tela? Eu acho que se você sair e você voltar, você consegue ver. Aí, saiu. Vou continuar aqui, então. Então, a gente vem aqui nos localizar e selecionar, clica, no meu computador aparece replace, mas pode ter substituir, dependendo do Excel. Então, clica aqui. Então, você coloca no localizar e selecionar o programa reconhece o sim como um. Então, localizar sim e substituir por um. Clica em substituir tudo. Então, onde tinha sim, agora tem o número um. Para converter o não, você escreve no localizar não e substituir por zero. Clica em substituir tudo. Clica em substituir tudo. Então, a gente já tem essa primeira conversão que a gente precisa fazer. Para aqueles casos que as pessoas marcaram, que não sabem ou que se recusaram a responder, vocês colocam a NA. Escreve, por exemplo, aqui a pessoa 1 na questão 1 falou, ah, não quero responder. Coloca NA, não pode deixar nenhuma dessas informações em branco, que o programa não vai reconhecer. Se a resposta está em branco, coloca NA. Nesse caso aqui, a pessoa respondeu que sim. Tá. Agora, a gente tem essa primeira tabela, a gente vai criar outra tabela a partir disso. Você cria uma nova tabela em branco. E aí, a gente tem a nossa nova tabela em branco. Aí, a gente vai lá para o documento que o Alex vai ser construído e a gente vê aqui. Para a questão 1, a pergunta e a gente tem o rótulo. Esse rótulo que a gente tem que colocar no início da pergunta. Aqui, eu tinha usado Q1, Q2, Q3, mas o programa não reconhece. Então, nessa planilha nova, eu vou digitar todos esses rótulos. Então, na coluna, na primeira coluna, esse rótulo aqui. Eu posso digitar ou eu posso copiar e colar na primeira coluna, na segunda, help. E assim por diante, até copiar em todos os rótulos. Bárbara, você vai acompanhando o bate-papo, porque você me avisa, tá? Ok. Não, acho que aqui era outra pergunta. A gente melhor responder depois. Tá. E aí, gente, então você vai colocar esses oito rótulos, que equivalem a cada uma das oito perguntas, na primeira linha aqui dessa planilha nova. Péi, tudo bem? Esses rótulos aqui, cada um desses rótulos, a gente vai mandar esse documento. Então, não precisa anotar agora. Depois é só copiar. Beleza. Vou lá na minha planilha que eu fiz a conversão de um e zero. Copio só os dados, só as respostas. E colo. E colo nessa nova planilha que eu acabei de colocar os critérios. Coloquei normal. Então, a gente tem essa tabelinha aqui. O programa precisa de mais algumas coisas para rodar, mais algumas informações. E a gente não coletou. É uma estatística um pouco mais complexa se a gente não coletou. Para não ter problema na hora de rodar o programa, a gente vai adicionar mais quatro colunas aqui. Conforme aqui está, de novo, a postila do professor Alex. E a gente tem... No passo 1, a gente tem as novas quatro colunas. Então, a gente tem oito colunas aqui, com os descritores que eu coloquei, com os rótulos que a gente acabou de escrever. E mais essas quatro colunas, wt, wt.person, urban, region. E aí a gente cola lá. Eu já tenho isso escrito. Então, eu vou só copiar essa tabela. E colar aqui. Mas tem que ter ela no final. Minhas 30 pessoas. Então, as oito perguntas, com as respostas sim ou não, zero ou um. Aqui a gente tem essas novas quatro tabelas que a gente acabou de adicionar. E para não deixar em branco, fica LA. Tá? Até os 30 participantes. Eu vi que alguém perguntou se na hora que gera do Excel, já vai... Na hora que faz o form, já era direto no Excel. Ele vai gerar. Mas ele vai gerar essa... Essa aqui. Estava sim e não, lembra? Antes da gente converter. Ela vai gerar sim e não. Então, você tem que converter em zero e um. Beleza. Fiz. Fiz a... Essa planilha com as oito perguntas. As quatro novas colunas. Aí eu venho no salvar como, porque eu tenho que salvar no formato... Fazer com o formato que o programa vai ler. Então, eu venho aqui... Arquivo. Salvar como. Aí eu vejo a pasta que eu quero salvar esse documento. Eu vou botar o nome. Vou colocar teste... Dois. Um título que eu quero não me perder. E aí que em tipo, eu coloco... CSV UTF-8 delimitado por vírgula. Esse é o tipo que a gente tem que salvar esse documento. CSV UTF-8 delimitado por vírgula. É só clicar aqui e clicar em salvar. Que ele já está nesse formato. Próxima etapa. Fecha esse documento. Vou lá para a pasta onde eu salvei. Toma aqui. Teste dois. Aí eu clico com o botão direito. Abrir com. Bloco de notas. Aqui, não sei se vocês lembram o que o Alex disse. O Excel do Brasil, ele separa as colunas. Aqui é cada... A resposta 1, um ponto e vírgula, zero. Então, aqui é uma coluna, aqui é outra célula, aqui é outra célula. No Excel do Brasil, a gente está por ponto e vírgula. Mas no Excel da FAO, lá para rodar no programa, esse ponto e vírgula tem que ser só vírgula. Então, a gente tem que substituir isso. Como a gente substitui isso? A gente abriu a nota, a gente vem aqui. Substituir. Localizar. A gente coloca ponto e vírgula. Substituir por vírgula. Clica em substituir tudo. Isso já. Onde tinha ponto e vírgula, a gente substituiu para vírgula. Clico aqui, salvar e fecho. Até agora, a gente fez a conversão do sim e não. Criou a tabelinha nova e trocou ponto e vírgula por vírgula. Agora, a gente vai jogar no programa lá, colocar no programa da FAO. No passo a passo do Alex, tem tudo isso. Então, aqui está como tem que estar os números, como salvar, substituição da vírgula, ponto e vírgula por vírgula. Então, assistindo essa aula e seguindo o passo a passo, vai ser bem tranquilo. No passo 4, a gente tem o site da FAO, que a gente aplica o teste. Alguém começou a apresentar no meu lugar. Tentei fixar a sua apresentação, Adriana. Tá. Vocês estão vendo agora? Saiu, Bá. Saiu da tela. Nossa, eu estou vendo a da Adriana. Você quer parar e voltar, Adri? Tá. Bárbara, eu acho que na hora que você fixa, só fixa para você. Ah, tá. Eu achei que por ser... Obrigada, Dayana. Coloquei para compartilhar de novo. Voltar a ver? Voltou. Voltou. Então, aí no quarto passo da pochila, a gente tem o site que a gente tem que acessar da FAO. Clico, acesso... Eita, saí da pochila, não quero sair da pochila. Voltei aqui. Vou copiar. Ah, esse é o site da FAO, que a gente vai começar, vai colocar aquela planilha que a gente construiu, que converteu. Vem e clica nesse ícone, nesse quadradinho, vai lá, acha a pasta que você salvou o documento convertido, e clica abrir. Seleciona ele e clica abrir. E aí a gente tem a primeira parte da nossa estatística, que são essas informações. Aqui é importante a gente clicar nesse segundo ícone. A gente tem o RASH. O ideal é que esse RASH seja maior que 70. Mas o meu, como eu não estou com dado real, né, eu criei respostas aleatórias, eu fingi que eu era uma pessoa e fiz esses dados aleatoriamente, a minha qualidade, a minha pesquisa não é muito boa. Mas uma pesquisa que é feita, que tem um número bacana e respostas perguntadas, tipo, coletadas de forma adequada, ela vai ter pelo menos 0,70 aqui de qualidade desse banco de dados. O meu deu 69, mas para exemplificar a gente vai continuar assim mesmo. Aí aqui a gente tem as informações. Esse server, check, é importante, a gente vai precisar dele depois, então deixa essa página salvadinha. E lá no final da pasta tem esse raw score aqui. É importante, ele também é importante, então você baixa ele. Aí eu baixei e vou abrir o arquivo. É esse arquivo aqui que ele vai abrir. E aí acontece o mesmo problema que aconteceu o inverso, que a gente teve que converter ponto e vírgula para vírgula, aqui a gente tem que converter a vírgula para ponto e vírgula. Eu não sei como que é o computador nos outros países, né? No Chile, Colômbia, Moçambique, eu não sei se vai precisar dessa conversão. Mas os computadores aqui do Brasil precisam fazer essa conversão. Como eu faço essa conversão nessa pasta do raw score aqui? Eu fecho ela. Vou lá onde ela está. No meu caso, ela está em downloads. Eu clico com o botão direito. Abrir com bloco de notas. E aí, novamente, eu venho editar, substituir. Onde tem vírgula, eu coloco ponto e vírgula. Aí eu clico, substituir tudo. E outra coisa que acontece, no Excel do Brasil, para separar a casa decimal, a gente precisa, por vírgula, 2,8. E aqui está em ponto. Então, a gente vem aqui e troca. Onde tem ponto, por vírgula. É importante fazer nessa ordem. Primeiro ponto e vírgula, depois o ponto, porque senão vai ter confusão. Faz nessa ordem que eu estou falando. Fica, substituir tudo. Pronto. Fechou. Salva. Aí, quando você abre o banco de dados. Depois na outra tela. Abre bonitinho assim, ó. Lembra que estava tudo junto? Só de fazer essa conversão, ele já fica certinho. Separado por coluna e separado por vírgula a casa decimal. Tá. Agora, a gente tem vários números, né? A gente gerou esse número. Esses números aqui. A gente gerou esses números aqui que eu falei que é importante. E agora a gente vai, de fato, chegar no nosso percentual. A gente volta lá para a pochila. Desce um pouquinho. Tudo isso explicando o que eu acabei de falar. Aí, no passo 8, a gente tem o template para FIIs. A gente acessa esse link. Acesse esse... Opa! Não copiei. Copiei errado. Acesse esse link. Desce um pouquinho a página. Vem em FIIs Excel Template. Clico aqui. Ele vai baixar. Abrir o arquivo. Aí, aquele arquivo vai abrir essa tela. Nessa tela, o que é importante? A gente tem que substituir para os nossos dados essa parte que está amarelinha e essa parte que está amarelinha. Então, essa primeira parte aqui essa primeira coluna que eu tenho que substituir é com os dados que estão aqui na nossa coleta de dados. Então, o que a gente faz? V aqui e trocando a informação. Vamos, então, nessa primeira. Worldwide. Menos. Menos 0,942. Health. Menos 0,410. E assim por diante. Aqui, está ponto. Mas lembra que eu falei que o computador em Brasil é por vírgula? Então, aqui na hora que a gente coloca no Excel a gente escreve com vírgula. 0 menos 0,942. 0,427. 0,614. 0,235. 0,034. E 0,983. Uma vírgula a mais aqui. Tá. E essa outra coluna que a gente precisa substituir é aquela que está na coluna que a gente baixou o raw score lá e a gente fez a conversão. Então, é só pegar essas três colunas aqui. Ctrl C. Copiar. E cola ela aqui. E aí a gente tem, nessa parte amarela maior, a gente tem o resultado no nosso banco de dados. Aqui, nessa simulação, 72,39% dessas pessoas, né? Dessas respostas. As pessoas possuem prevalência de insegurança moderada e severa. E dessas pessoas, né? Desses 72, 38,64% possui prevalência de insegurança só severa, né? Aqui é moderada e severa. Aqui são os severa. Pra saber... Eu acho que é isso. Adriana, você consegue arrastar um pouquinho, Jota? Porque eu não sei se todo mundo consegue enxergar aqui. É o moderado mais severo, dá pra ver ali em cima. Ah, tá. Pronto. Então, o primeiro quadradinho amarelo é o moderado mais severo junto, que é o que a Adriana falou. E o segundo só o severo. É, o pessoal parou de fazer pergunta agora. Então, gente... Outras perguntas pendentes que não é necessariamente sobre isso. Por isso que eu nem te pausei. O que eu aconselho a vocês. Como tem sido pra gente, né? Porque a gente também não trabalhou com a FIS. Então, o que é importante? Pega o banco de dados, assiste esse vídeo de novo, pega o roteiro do professor Alex e vai seguindo esses passos a passos com dados de vocês. E aí vocês vão chegar nisso. Se não chegar, a gente pode conversar na semana que vem pra tentar entender o que pode ter acontecido de errado. Mas o importante é pegar os dados e ir treinando. E, Carol, sim, se for fazer pra comparar resultado, aí você faz de uma cidade e depois faz da outra e você compara a insegurança. Se for pra fazer comparação entre grupos, também. Primeiro faz de um grupo, depois de outro, aí você vê a diferença entre aqueles grupos. Eu acho que seria isso. É muito importante fazer, exercitar, pessoal. Acho que algumas pessoas já chegaram até um passo, estavam meio paradas. Outras talvez tenham conseguido até o final. E a semana que vem, tragam o que vocês estiverem fazendo, mesmo que seja da pesquisa qualitativa, e a gente ajuda por grupos, aqueles que estão mais adiantados, pode ser que seja um grupo que precise fazer a planilha ainda, e está em dúvida, outro, né? Quem não fez nada ainda, acompanha pra aprender. E aí a gente faz aí um mutirão de quem sabe ajuda quem não sabe, e a gente vai fazendo, tá bom? Daniela, a questão particular, você quer conversar comigo depois que acabe a aula e ficar? Pode ficar. Ou se quiser fazer em público, também pode. Professora, eu só estou me perguntando se não seria bom a gente ver essas perguntas que a gente, eu nem fiz, assim, o Ângelo mandou uma sobre as 18h49, né, se o trabalho vai ser metodologia científica, introdução, problematização, acho que foram outras perguntas, não sei se precisam ser respondidas. Dá uma olhadinha, a gente pode, não tem problema a gente ficar mais um pouco, se as pessoas quiserem ficar, e fica gravado também. A metodologia científica é aquilo do texto que a gente vai colocar lá na tela, né, qual é a metodologia? É a metodologia de um artigo científico, introdução, objetivo, metodologia, resultado, discussão e conclusão. Vai estar lá, eu até coloquei para vocês o texto que a gente trabalhou agora, está lá já, já postei ele. Não sei se eu postei, ou ele está faltando, eu dar só um clique para postar. Não, já está postado. Mas, mas eu vou também elaborar um texto um pouquinho mais, um template do que poderia ser. O que mais que tem? Tem uma pergunta, se é imperativo usar esse método para análise de dados, e por que não o método qualitativo? se você tiver poucas entrevistas e quiser olhar para cada resposta e comentar, olha, as pessoas falaram, responderam isso, aquilo, até pode ser, mas esse método, ele não é qualitativo, né, a FISA é quantitativa. Tá? Mas, mas digamos que seja assim, eu estava pensando nisso, né, a pessoa é da área de psicologia, não vai nunca aplicar isso, nem sei, psicologia até acho que pode ser, mas pode ser que tenha alguém numa área que, assim, não tem interesse de aprender, usar esse método de estatística. Pode sim, fez a pergunta, conta como é que foi fazer essa pergunta, o que que aconteceu, e coloca ali os resultados, a planilha de resultado, e faz um comentário em cima dela, para o trabalho nosso de graduação, é o suficiente. Tá? Mas, não vamos considerar que esse método seja qualitativo, ele é quantitativo. E também é importante a gente não afirmar sem fazer estatística, você não vai poder dizer se as pessoas estão em insegurança alimentar ou não. você vai poder dizer, olha, as pessoas têm dificuldade para comprar o alimento, tem muita gente responder o que está com fome, mas não a classificação de moderada, leve, grave. Não, isso não vai ter, pode fazer, tá? E a última pergunta que eu tinha deixado passar era se pode fazer com a comunidade rural. pode, claro, desde que vocês garantam a segurança de todo mundo. O número mínimo, nós procuramos, 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 e não encontramos nas referências, mas eu já ouvi falar que 20 é o mínimo, só que também eu estou falando coisas que eu escutei, porque por escrito nós não encontramos. eu rodei com 5, professora, para fazer um teste, o programa rodou, consegui chegar até o percentual final, mas eu não consigo garantir se esse resultado é real, né, se é bom, mas o programa rodou com 5. Tá, então, talvez possa até fazer com menos que 20. A gente tem que entender, isso é muito importante, a gente tem que entender que nós estamos fazendo um exercício, que o resultado, para alguns, pode ser até que seja fidedigno, né, assim, a população foi escolhida de forma, levando, criteriosa em termos de amostra, né, não posso afirmar uma coisa se eu não tenho uma amostra probabilística, né, então, mas depois a gente vai continuar discutindo, isso que eu acho que é um aprendizado, então é um exercício que a gente está fazendo. A Miquelina perguntou a idade mínima para os participantes, professora, para filhos. Se você vai fazer o indivíduo que responde, ele tem que ter uma compreensão do que ele está respondendo. Crianças, elas têm dificuldade, né, então você teria que pegar uma criança a partir de 8, 9 anos, aqui no Brasil, acho que talvez consiga compreender para responder. Melhor que seja de adolescente a adulto, né, eu não sei aí a compreensão da criança para responder. Aqui o Charles está falando máximo de 12 folhas, eu acho que eu devo ter colocado em algum documento ali de 8 a 12, né, 10, 2 mais, 2 menos, mas também se der um pouco menos não tem problemas. a gente não precisa ficar muito preso nessa coisa do número de folha, o trabalho tem que ter começo, meio e fim, tem que ser coerente e tem que dar o recado. Tá certo, professora, acho que das questões de hoje, acho que a gente conseguiu. Então, a gente vai aos poucos, a semana que vem a gente esclarece mais dúvidas, trabalha um pouquinho mais com a FIS, quem não, quem não estiver trabalhando com a FIS, a gente pensa em apoiar mais a análise dos dados qualitativos e a gente vai trabalhando assim, tá bom? Tá certo, professora, vou encerrar. Dailane levantou a mão. Sim, o trabalho escrito é em grupo. Tá? O trabalho escrito é em grupo e todo mundo deve participar. A Dailane também está querendo perguntar alguma coisa. Oi, boa noite. Dá para ouvir? Dá. A minha pergunta, na verdade, não é sobre o trabalho, é mais sobre as aulas. Vocês vão postar as atividades das últimas aulas? Porque eu não sei se elas têm atividade para fazer. Eu vou dar uma olhada no sistema, eu acho que falta dessa semana, mas eu, final de semana sempre eu tenho postado as coisas, é que às vezes eu não consigo postar durante a semana, mas com certeza até domingo vai estar tudo atualizado, tá bom? Tá bom, obrigada, professora. Imagina. A Daniela também está com a mão levantada. A chamada de voz por telefone, sim. Oi, a minha questão, Maria Rita, só queria tirar uma dúvida rapidinho, na verdade é sobre o certificado, é porque no final do ano eu vou prestar uma prova e esse, eu acho que eu conseguiria aproveitar como, para os títulos, esse curso, eu só queria saber se o certificado que é gerado, se ele conta como projeto de extensão ou só como curso? Ele é um curso de extensão, Daniela, e assim, para o final do ano você vai ter uma declaração que você fez o curso, porque aqui a Unesp é tudo meio lento, a gente vai precisar tirar todo mundo da plataforma, fazer um relatório, passar para o departamento, o departamento aprova, a comissão de extensão da unidade aprova, vai lá para a reitoria, a reitoria aprova e a reitoria que emite o certificado. Mas assim que o curso concluir, eu te dou uma declaração de que você concluiu o curso, é um curso de 60 horas, tá? Ah, entendi. Então, tá, é porque, no caso, o projeto de extensão, eu achei que contaria também por esse projetinho que a gente está fazendo, mas aí acho que ele entra só na categoria de curso de extensão mesmo, né? Talvez a gente possa pensar, dependendo do projeto, de dar um certificado como trabalho de conclusão de curso que teve e tal, não tinha pensado nisso. Ah, bacana, mas a gente vai se falando então depois. Tá bom. Obrigadão, viu? Dina. Continuam chegando perguntas via chat, com a composição dos grupos, o número de participantes. participantes. O ideal é três pessoas, mas se vocês forem abranger mais de um município, um número maior, tal, aqui tudo é negociável. para o pessoal que está sem grupo, geralmente as pessoas, elas estão se encontrando a partir do Telegram, né? Então, tem um grupo do Telegram, do curso, e aí tem, você pode mandar uma mensagem lá, falando, estou sem grupo, estou procurando um parceiro, uma dupla, e aí vocês conversam por lá, mas é bem livre isso, cada... Mas, isso, o Ângelo e a Giovanna estão dizendo aqui, que estão sem grupo, vocês podem pensar entre vocês ali. Não é proibido fazer sozinho também, gente, mas em grupo a gente aprende mais. A Daila colocou o link do Telegram aqui na tela, se alguém quiser, para poder entrar no grupo. Gente, se tiverem dúvidas, quem chegou depois, está meio perdido, entra lá no chat do Classroom e manda o bilhetinho para a professora. Agora esgotamos as perguntas? Podemos encerrar a gravação? Sim. Sim.